O que é que vai nesse pendrive aí? Mussarela, creme X, vinagrete, carne moída, alho e sal e pimenta bote. Bora ensinar pro pessoal como é que faz. Vamos no passo a passo. Carne moída, já tá temperada com o tempero, eu não vou temperar de novo. Aqui. Que carne que é essa, Zé? Músculo. Por que que tem que ser o músculo? Porque não tem gordura. Então você fez um estudo todo elaborado pra criar o pendrive. Eu tinha um açougue, eu montei um açougue pra aprender a trabalhar com carne, descarnei pra mim arrumar minhas coisas no meu boteco. Agora nós vamos rechear ele, o pendrive. Vinagrete, creme X, mussarela. Agora nós vamos enrolar ele pra estar empanando. Quem disse pra você que o creme X ficaria bom com carne bovina, Zé? Rapaz, isso foi um susto. Eu gostei do creme X, que eu achei muito chique. Aí eu falei, eu vou trabalhar com esse trem. Você gostou do nome? Eu gostei, falaram pra mim, creme X. Eu falei, é creme X que eu vou ter nos meus braços. Esse creme é chique, eu vou usar esse trem. Eu falei, é chique, o povo vai gostar. Quantos pendrives desse vão aí por dia? Quanto é que você vende de pendrive por dia? Final de semana, normal, hoje eu vendo a média de uns 150 pendrives por dia. Olha só, e se fosse música, Zé? Esse pendrive aí tinha o quê? Ah, tinha Rio Negro e Solimões. Seu sósia? Meu sósia. Tinha o Tchú, tinha Pink Floyd, tinha Hit, Rita Lee. Quem coloca a música aí pro pendrive? Tá, que é estranho. Tá com o Rio Negro e Solimões aí, pra ele vir aqui no boteco. Essa aqui é a parte mais demorada, porque senão ele abre. Então, você tem que enrolar ele direitinho, fazer as beiradinhas dele aqui, pra ele sair certinho. Daqui ele vai pra farinha de mandioca. Empana ele na farinha de mandioca e não tem mais segredo. Churrasqueira. A história do pendrive, primeiro você fez um LP, né? Que foi o discão. O discão, o long play. Aí, eu quis participar, eu ia participar de um concurso de comida a nível nacional, e queria criar um prato. Falei, eu vou criar um discão maior. Ele redondo, ele quebrou com os recheios. Ficou muito mole. Voltei na cozinha e fiz ele retangular. Vim com ele no prato, na mão. Falei, mas não pode ser um disco, isso é um pendrive. E pegou, foi o prato que entrou no concurso. É um dos pratos que mais vende dentro do meu boteco hoje. E qual o resultado que você teve? Você ficou surpreso com o resultado do pendrive? Fiquei. A repercussão foi boa. Mas ele é bom. Ele, depois de assado, ele é servido com creme de moranga, mandioca e uma pimentinha dele de moça ao mel, que é feito aqui dentro do boteco também. Zé, agora quanto tempo lá na grelha? Churrasqueira, 25 minutos, 20 minutos, para ele estar prontinho, bem assado. Porque ele é bem recheado. Ele que requer assar mais devagar um pouco. Tem que dar uma viradinha. Isso, vira ele de 5 em 5 minutos, está virando, para ficar bem assado mesmo. Zé, você está servindo aqui o pendrive com o quê? Conta para a gente, o que tem aqui? Creme de moranga, a dedo de moça ao mel e mandioca. Agora você vê e mostra, não vai experimentar? Vamos comer um pedaço aí. Você acha que eu vou perder? Então, gente, olha. Você compra pimenta? Ah, no maluço, claro. Não, pronto. Eu vou pôr um pedaço aí. Pimenta que é essa aí, Zé? Dedo de moça, feita aqui no bar. Ela é com mel. Dá uma garfadinha. Não arde, não. Você já viu pimenta no arde? Pode ir tranquilo. Pode ir tranquilo. É doce, pimenta doce. Uma delícia, uma maravilha. Quantas vezes você vem aqui no Zé? Duas vezes por semana, três vezes por semana. Então, esse trem é bom, uai. Bom demais, uma delícia. Maravilhoso, aqui não tem erro. Sempre tudo muito bom. Você achou do sabor? Sensacional. Você achou do sabor?